Vem forte que Ele é digno de todo louvor e adoração, amém? Está diante de ti uma grande oportunidade neste ano Pro seu ano ser totalmente diferente dos anteriores em nome de Jesus É o ano em qual nós estamos aqui declarando, que é o ano da determinação A Bíblia diz, determinando tu algum negócio, se te afirme e a luz brilhará em seus caminhos Eu não sei qual que é a área da tua vida que precisa da iluminação da palavra Mas você vai sair aqui determinando que aquela área da tua vida, a partir de hoje, vai receber a luz da palavra em nome de Jesus, amém? Sobre ti as trevas não vai reinar mais, na sua casa não vai ter esse reino das trevas Porque lá na sua casa tem a luz da presença de Deus Você crê que você vai levar a luz da palavra de Deus para a sua casa hoje? Você crê que você vai estar aqui renovada em nome do Senhor Jesus? Dá um glória bem forte aí Levanta suas mãos, então seja grato por esta oportunidade Levanta suas mãos, entrega sua voz em adoração ao rei Glorifica o teu pai, glorifica o nome de Jesus Diga para ele, obrigado Senhor por esse momento diante do teu altar Obrigado meu Deus por esse dia de propósito, ó Pai Que eu estou me colocando diante de ti Meu irmão, é a primeira santa ceia do ano É a santa ceia para marcar todo o teu ano em nome de Jesus Em nome de Jesus, para você sair daqui renovado Para você sair daqui declarando a tua vitória sobre aquela doença Ou aquela batalha que você está enfrentando no seu casamento Você vai receber a vitória nesse dia em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, levante a sua voz e glorifica o Senhor Isso, ele quer ouvir o teu clamor neste dia Prepare o teu coração Prepare o teu coração para receber Oh, a palavra do Senhor neste dia, meu irmão Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui louvando Nós estamos aqui, meu Pai, declarando Oh, meu Pai, que nós vamos nos alegrar em ti A tua palavra há de alegrar os corações neste dia Oh, aleluia Vem como fogo, Espírito de Deus Oh, se aproxime diante do altar Se aproxime diante da presença do teu Deus, do teu Salvador Do teu Redentor, daquele que vive Apresente as tuas causas Para que o seu Deus, ele possa te justificar Eu não sei qual que é a luta que você está travando em sua vida Mas eu tenho a certeza que o Senhor te conduziu aqui com um propósito E creia que a vontade do Senhor se cumprirá na tua vida Na tua casa, em nome do Senhor Jesus Céus e terras passarão, meu irmão Mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida Diga glória a Deus Oh, ele está aqui Ele está aqui Presença santa, presença gloriosa Se alegre diante do altar neste dia, meu irmão Em nome de Jesus Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Adore a Senhora Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me toma Por mais pressão que seja A situação Com o controle ainda está Nas palmas de suas mãos O choro O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Todavia 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 Eu me alegrarei Todavia Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Aleluia Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero O desespero me toma Eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Ainda Que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida O produto da oliveira A vida Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia 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 Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Ainda Que a piqueira Não floresça Aleluia Ainda Que a piqueira Não floresça E não haja fruto na vida O produto da oliveira Todavia Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia 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 Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Todavia Eu me alegrarei Quero ouvir a sua voz Em mão de suas mãos E ainda, declaro com fé E ainda Que a minha vida não conheça E não acha fruto na vida E o produto E o produto da limpeza Toda a minha valentaria Somente em Ti, Senhor Toda a minha valentaria 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 Então se alegre nesta presença Vai dando glórias ao Senhor neste dia Aleluia Que é adorador aqui neste lugar Que é cheio do Espírito Santo Levante a sua voz Levante a sua voz Exalte este Deus Prepara o seu coração neste dia Dia de comunhão Dia de aprendizado Na escola do Espírito Santo Aleluia Vem como fogo é Espírito Santo Vem como fogo é Espírito Santo E encender esta igreja com fogo Oh, chamas flamejantes Queremos corações Queremos corações estendiados Queremos corações avivados Corações cheios Cheios do Espírito Santo É dia de propósito, meu irmão É dia pra você sair daqui Tomando posto da sua bênção Aleluia, aleluia Toda a minha valentaria Se alegre diante do altar Se alegre na presença do Senhor Talvez você teve anos anteriores Mas este ano é ano de portas abertas É o ano da determinação Determinando tu algum negócio Se te afirme Que a luz brilhará em seus caminhos Levante suas mãos e diga glória a Deus Aleluia Uma alegria está tomando conta Do seu coração agora É a presença do Senhor Com as suas mãos erguidas Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado, ó Pai Por tua presença No nosso meio E vamos aplaudir o Senhor bem forte Que Ele merece Glória a Deus Amém, Filho de Deus Amém